Oi gente, bom dia. Gente, eu sei que eu sumi, foi mal. Gente, mas esses dias eu tirei um tempo assim pra poder dar uma ajeitada na minha casa, tirar mais coisa que eu não uso, porque quando eu for mudar eu já falei, eu não sei pra onde que eu vou, não sei se vai caber minhas coisas. E andei meio desanimada também, eu não sei se eu já comentei que eu tô na menopausa, entrando na menopausa. Gente, o calorão é insuportável. Ao mesmo tempo que a gente tá bem, pelo menos eu tô sentindo isso, eu tô bem agora, aí daqui a pouco daqui, da cintura pra cima, sobe um calorão. Gente, dá vontade de tirar a roupa, eu começo a suar, me dá até ânsia de vômito, é muito ruim. Aí eu já acordei cedo, aliás, acorda cedo, hoje eu acordei, já lavei meu cabelo, eu comecei a fazer esse vlog mais cedo, mas não tava filmando, nem sei porquê. Aí já lavei meu cabelo, hoje eu fiz isso aqui da Aquaflora, ó, selante vegetal. Gente, esse negócio é bom demais. Mas só pode usar de 15 em 15 dias. Agora eu tô fazendo um café ali, já peguei pão ali no padeiro, tô com fome. Então é isso, gente, eu vou arrumar minha casa daqui a pouco. Eu tava querendo dar uma faxina, mas hoje eu vou sair à tarde e prometo que hoje eu vou levar vocês. Gente, eu já dirigi duas vezes, só que foi sábado e domingo, mas eu tava assim muito ansiosa, com medo mesmo. Então, por isso que eu não filmei. Mas, gente, o carro tá aí mesmo. Mais cedo ou mais tarde eu vou dirigir. Só que esses dias eu não tô sentindo muita segurança, então eu não vou arriscar. Meu marido também ficou muito tempo sem dirigir, mas de vez em quando ele pegava um carro ou outro de amigo dele. E pra homem, gente, é mais fácil, né? Parece que ele não tem tanto medo, só mais destemidos. Então ele já tá dirigindo pra cima e pra baixo. Então eu quero pegar mais confiança também nele. Ai, gente, minha boca tá seca. Deixa eu passar um negócio aqui. Quero pegar mais confiança nele, pra mim ficar mais confiante. Ele falou que eu tô precisando sair sozinha. Ai, só dele falar isso eu já fiquei em pânico. Não, mas eu vou, eu tenho carteira, eu dirijo. A gente teve outro carro, eu dirigi pra baixo, pra cima. Eu vou, tudo na sua hora. Não vou esquentar a cabeça, não. Não vou antecipar nada, porque tudo tem a hora. Se, ele falou que se eu não conseguir mesmo, eu entro na autoescola, pra habilitado. Mas é isso, o que é mais? Gente, eu tô recebendo muito e-mail de ajuda. Ai, gente. Como assim ajuda? Gente, o único jeito que eu posso ajudar é fazer meus vlogs. Ajuda, peraí. Eu não sei se elas estão falando de depressão, de síndrome do pânico. Eu fico muito feliz em poder fazer um vídeo caseiro, simples e tá ajudando alguém, pessoal gostando. Gente, mas eu só, é só isso. Eu não posso falar de coisa que eu não sei. Eu não posso, eu posso falar de mim. Que às vezes, muitas vezes eu já achei que eu ia entrar em depressão. Ai, Luísa, mas como você sabe, a gente sente. A gente vê que a coisa não tá bem. Só a gente que eu procuro, em primeiro lugar, relevar meu pensamento a Deus. E depois é a minha família. Por que que eu tô desse jeito? Por que que eu tô triste? A gente é ser humano, é normal você ficar triste, alegre. Mas eu não deixo a tristeza tomar conta. Não deixo o desânimo tomar conta. E eu, na hora que eu começo a ficar assim, eu procuro fazer alguma coisa. Não, não vou ficar assim. Vou mudar uma coisa de lugar. Vou sair, vou em algum lugar. Então, eu posso falar por mim. Porque, pra fazer vídeo especial disso, isso aí eu não vou fazer não. Porque o negócio é meio complicado. Quem tá assim, tem que procurar ajuda médica. Mas, tirando isso, o que eu puder fazer. Gente, aqui ó. Tem que arrumar minha cama. Agora eu tô fazendo um café ali. Aí, eu vou tomar café e depois eu volto. Meu Deus. É isso aqui que me incomoda, gente. Essas bolsas aqui, ó. Mas, gente, olha o brilho do cabelo. Deixa eu ver se dá pra ver. Olha. Meu cabelo já tá sem corte. Eu andei cortando ele ontem aqui, ó. Que ele já tava meio estranho. Mas, não vou ficar cortando assim, não. Vou. Olha, gente, o brilho. Vou deixar ele crescer mais e vou ver o que que eu faço. Então, é isso. Eu vou ali tomar um cafezinho. Ah, gente. Eu falei que eu vou sair à tarde. Acho que eu tô ficando doida. Eu vou sair de tarde. Que eu vou levar minha filha no curso que ela faz. Ela faz curso de música. Aí eu e meu marido vão levar ela. E depois a gente vai... Acho que eu vou lá no extra. Tenho que comprar um negócio lá. Aí hoje eu levo vocês comigo. Sem falta, tá? Então, é isso, gente. Eu vou esperar mais um pouco pra mim. Quero pegar mais confiança no volante. Eu não... Ninguém quer, né? Fazer cagada. Mas até que eu dirigi direitinho. Foi só ansiedade, medo. Mas isso passa. Então, é isso. Eu já mostrei o que eu usei no meu cabelo. Vou tomar um café. Daqui a pouco eu volto. Gente, pra quem pediu pra ver meu quarto... Acho que foi a Tatiana. Vou mostrar aqui, ó. Meu quarto é bem grande. Meu não, né, gente? O quarto da casa onde eu moro é bem grande. Então, aqui fica meu guarda-roupa. Aqui minha cama. Que é aquela cabeceira. Fui eu que fiz. E também forrei aqui, ó. Aqui também eu forrei, ó. Em volta da cama box. Aqui tem esse cesto. Que eu coloco roupa pra passar aqui. Aqui tem duas torres. Tem esse enfeite. Tem esses quadrinhos. Que fui eu que fiz. Isso aqui é porta-retrato. Que eu pintei de branco. E essas figuras de Paris. É a caixinha de onde veio essas torres aqui, ó. Aí eu cortei e coloquei ali. Esse lustre ficava na minha sala. Mas a lâmpada dele, gente, é daquelas miudinhas, amarelinha. E não iluminava nada. Então eu tirei ele e coloquei aqui. Ele não acende. Eu fiquei de enfeite. Aqui tem essa jardineirinha. Que eu plantei suculenta. Que antes tinha a avenca. Mas ela não tava gostando. Porque aqui bate muito sol. Eu plantei essas suculentas. Aqui é minha televisão. Com essa cômoda. Assim. E aqui fica meus negocinhos de maquiagem. E dentro dessa gaveta também. Então, tudo que eu tenho tá aqui. Ali. E ali na gaveta fica pincel. Olha lá. Fica lápis. Máscara. Lenço umedecido. Pincel. Minha câmera. Minha luva. Então é isso, gente. Meu quarto não tem nada demais. Aqui eu penduro as bolsas que eu tô usando no momento. Então é isso. Meu quarto. Meu não, né? Da casa de onde estou morando. Eu quero evitar de falar meu, gente. Porque nada aqui é meu. Então é isso. Aqui eu coloquei esse tapete. Porque os tacos estão todos soltando. Igual aqui, ó. E como a gente não vai mexer em mais nada aqui. Vai ficar assim. Essa marmota. Mais paciência. Aí eu coloquei esse tapete aqui. Ele já tava bem velhinho. Eu cortei ele. Coloquei aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Olha lá, ó. Os tacos soltando ali. E como eu já falei que eu não gasto mais dinheiro aqui. Então vai ficar assim. Então é isso. Eu já armei meu quarto. Agora eu vou passar um pano aqui. Vou passar a cera. E vou pra sala. Aí daqui a pouco eu mostro. Eu terminei de arrumar a casa toda. Então, gente. Essa é a minha sala. Aqui é a porta do meu quarto. Ali tem um vasinho de planta. Ali é o rack. Efeito. Efeito. Televisão. Ele tem a planta artificial que eu vou fazer minha árvore. E aqui é meu sofá. E pra lá é o banheiro e o quarto das meninas. Que eu vou mostrar outro dia. Então é isso. Minha sala é desse jeito. Minha sala tem um tamanho bom. Aquela parede ele foi eu que pintei. Deve ter uns três anos. Eu usei uma tinta marrom da... Luxcolor. Uma tinta com cheirinho. Ficou bem bonito. Porque ali embaixo dava muita infiltração. E essa tinta segura. Então, minha sala é assim. Nada demais. E a janela. Deixa eu ver se eu mostro. Quero ver de onde. Deixa eu ver. Estou arrumando cozinha. E aqui é minha... Tipo uma copa. Que eu tirei a mesa daqui. Coloquei lá fora. Deixa eu mostrar aqui. Usa a mesa aí. E aqui eu coloquei as cadeiras da varanda. Aqui. Tem essa planta. Essa aqui é a... Ai gente, esqueci o nome dessa planta. Essa aqui é a ráfia. O rafis. A que está na sala também é rafis. Aqui tem... Isso aqui. Era lá do meu quarto. Eu pus aqui. Essas duas almofadas. E aqui tem esse móvel. Aqui tem um móvel. Acho que eu já mostrei, gente. Que é meus produtos de limpeza ali. E aí é tudo em feixe. Então aqui tem esse móvel que eu coloco aqui. Eu estou arrumando cozinha. Porque a gente vai sair. A gente ia levar a minha filha no curso. Mas a gente não vai levar. A gente vai buscar. Ela pediu para buscar. Porque se estiver chovendo. E agora está chovendo. Graças a Deus. Ai gente, chuva aqui está tão raro. Que a gente tem que... Para registrar. Está chovendo. Estou chovendo forte agora. E... Verda aí, gente. Levar a gente vai buscar. Ai, que delícia. Não, ela estava precisando dessas chicas ali. Então é isso. Eu vou terminar de usar a lexão. Daqui a pouquinho eu volto. Volto e fecha na pressão. Preciso... Olha o que eu tenho. Você pega um santo. Preciso de uma caixa dessa. Comprei essa aqui. Dezesseis e noventa. Eu vou colocar dentro do salão. Tirar as portas. Onde é que é a bebida? Por aí é. Não filma, não. Andando é minha frente. Não precisa falar. Não precisa fazer aqui. Eu já sei. Não pode cortar não. Um pedacinho. Que lindos futons. O preço do shampoo Monange. Super barato. O shampoo está dois e noventa e oito. O shampoo está dois e noventa e oito. O extra lotado. E agora a gente vai sair. Que eu vou buscar minha filha no serviço. Então daqui a pouco eu volto. Gente, eu já vou finalizar o vlog. Porque hoje tem jogo do Atlético e do Cruzeiro. E aqui em casa a gente está começando a ficar bagunçado. Então eu cheguei do extra. Fui à missa. Que do extra a gente foi pegar minha filha no serviço dela. Eu cheguei aqui seis horas. Fui à missa. E agora eu vou finalizar o vlog. Tá bom? Então um beijo. Espero que vocês tenham gostado. E se der. Amanhã se eu for sair eu volto. Tá bom? Tchau. Tchau.